Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo lendo depoimentos de vocês com a lei da atração Eu sei que esse quadro inspira muitas pessoas e eu também amo Eu estou com o computador aqui e nós vamos ler os depoimentos, vamos lá A Mariulce Souza escreveu Eu já manifestei uma bolsa da Capodarte Foi incrível, ganhei de presente na hora eu chorei de tanta emoção Depois eu manifestei uma viagem pra casa da minha mãe que mora um pouco mais de mil quilômetros Também aconteceu no mesmo dia Gente, a emoção é muito grande Beijos de luz Mariulce, hum, gratidão linda por compartilhar com a gente as suas cocriações, o seu depoimento Pois é, geralmente quando a gente já tá nessa energia de cocriação É muito mais provável que a gente manifeste coisas assim simultâneas É só prestar atenção, quando a gente tá com uma energia bem elevada A gente manifesta uma coisa e parece que é aquela bola de neve de coisas boas, né? Uma coisa atrás da outra E é uma energia muito boa A gente acaba cocriando muita coisa boa Inclusive me lembrou as minhas bolsas, né? Eu ganhei, foram três bolsas aí de estudos Eu vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada E foi tudo muito próximo Pela mesma questão, né? Quando a gente tá com a energia elevada A gente acaba atraindo muito mais E essa gratidão, eu acredito Gerada através da primeira cocriação Acaba atraindo outras coisas maravilhosas pra nossa vida A Jack Melo escreveu Eu já traí muitas coisas maravilhosas por conta de seus conselhos, Jéssica Inclusive no livro No Comando da Matrix Estava na minha listinha de desejos Ele vai chegar na semana que vem Pois esta é a pontinha da montanha de realizações Obrigada, minha linda Jack, gratidão enorme por compartilhar também o seu depoimento com a gente Eu fico muito contente aí que você esteja cocriando coisas incríveis Através aqui dos conselhos, dos vídeos, né? Que eu posto aqui no canal É sempre muito gostoso pra mim Ler esse tipo de depoimento Ler esse tipo de comentário Em que vocês compartilham Vocês falam que por algum motivo Vocês conseguiram ali captar, às vezes, ter uma informação a mais E conseguiram cocriar muito mais E eu sei que são vocês que estão cocriando Às vezes, só precisam de assistir um vídeo aqui no YouTube Pra que você manifeste com o Deus que há dentro de cada um de nós Deus que há dentro de você Parabéns aqui de todo o coração E que manifeste cada vez coisas mais lindas Amanda Alves escreveu o seguinte Meu depoimento Ah, inclusive ela fez esse depoimento em um outro vídeo Lendo o depoimento de vocês Então, se vocês quiserem aí Deixar o depoimento pra que eu leia em outros vídeos Pode deixar aí nos comentários Que depois eu vou printando Pra fazer outros vídeos pra vocês Lendo esses depoimentos, tá bom? Amandinha Hum, gratidão, minha linda Pelo seu comentário E ela diz o seguinte Eu fiz um curso de artes cênicas Ao fim do curso Veio a notícia de um concurso De onde teria a premiação de melhor atriz E atriz coadjuvante E eu na hora quis participar No dia do concurso Eu cheguei próximo à mesa Que estavam os troféus do concurso E ali eu imaginei Eu me imaginei ganhando o troféu de melhor atriz E fui atuar Quando estavam próximos a falar Quem seria o ganhador Eu imaginei eles falando o meu nome E foi justamente o que aconteceu Eu ganhei E fiquei muito feliz na época Eu não sabia da lei da atração Mas havia praticado isso sem querer Saí no jornal da cidade Fiquei conhecida Por ser a Thais Araújo da cidade Olha que chique Thais Araújo Parabéns, minha linda Se eu acho que você atua muito bem, né? Adorei Inclusive E parabéns Parabéns mesmo Tanto pela sua cocriação Provavelmente você é muito talentosa Claro, né? Pra ter ganhado um prêmio desses Aí na sua cidade E além disso Você utilizou aí Dessa ferramenta Que na época você não conhecia Mas já fez de forma intuitiva A gente age muito de forma intuitiva Inclusive Fazendo aí a visualização Você já imaginou Ganhando o concurso E assim foi, né? Então parabéns de todo o coração E que vem muito mais Coecriações aí na sua vida Depois dessa daqui Provavelmente já deve ter vindo, né? Além dessa Provavelmente você já deve ter Coecriado coisas maravilhosas também Outras coisas, né? Agora o próximo comentário É da Judith Gonçalves E ela escreveu assim Jéssica, amo seus vídeos Eu moro no Rio de Janeiro Queria falar muito Com a minha doutora ginecologista Que por conta da pandemia Foi para Recife Temporariamente Em Recife Está com a família Em fevereiro No dia 6 do 2 de 2021 Nosso aniversário Liguei pra ela E não consegui Dar os parabéns Tão desejados Desliguei o celular Imaginei que nos falamos E ela estava bem E feliz Aconteceu Estava no almoço No dia seguinte O celular toca Era ela A doutora Anilda Fiquei feliz E dei meus parabéns Olha, parabéns Judith Infelizmente Eu não notei Em que vídeo Ela comentou isso, né? Colocou o depoimento dela Porém, eu imagino Suponho Que foi no vídeo Em que eu ensino Como você atrair Como você pode usar A lei da atração Pra atrair a mensagem De texto de alguém Provavelmente Pelo contexto E eu fico muito contente Que você tenha conseguido Falar aí com a doutora Que você queria tanto Conversar com ela Dar os parabéns E que deu tudo certo Olha só Nada é por acaso Parabéns mesmo Se vocês quiserem Inclusive saber Como cocriar Como atrair Aí a ligação A mensagem de texto Aliás De alguém Eu vou deixar aí no card Pra que vocês deem Uma olhadinha Ou na descrição A Vanessa França Ela escreveu o seguinte E aqui ela escreveu No vídeo Da Ariana Grande A lei da atração Eu fiz um vídeo Falando sobre Ela, né? E a lei da atração Uma entrevista Em que ela fala Sobre como a lei da atração Afetou Aquela cantora, né? Que você provavelmente Ouviu falar Ou você gosta muito Então ela A Vanessa falou o seguinte Eu sempre ficava Sem entender Como conseguia Tudo o que queria Porém Antes de dormir Sempre criava história Tendo algo Que eu saberia Que no momento Não era possível Aí conheci A técnica de visualização E a lei da atração Hoje faço O mapa dos sonhos E tenho tudo Que desejo Através Mas Eu sempre fiz Sem saber Amo Vanessa Muito obrigada Minha linda E pelo comentário Também Pelo depoimento Você vê O que eu tinha comentado Antes A gente muitas vezes Cria coisas De forma intuitiva A gente nem sabe Que tá cocriando Mas a gente tá Você já fazia Essas visualizações Antes de dormir Já cocriava A sua realidade Maravilhosa Através do seu subconsciente Nem sabia Porque atraia Tantas coisas boas Inclusive É uma técnica Muito utilizada A Anitta Também faz Essa técnica Ela conta Em outro vídeo Que eu também Vou deixar aqui no card E tem vários relatos De pessoas Que utilizam Dessa técnica Pra cocriar A realidade delas Eu desejo De todo o coração Que você cocri Muito mais coisas incríveis E agradeço Também Por ter compartilhado Um pouquinho Da sua história O despertar Agora Eu vou ler O comentário dela Ela também Deixou o depoimento No vídeo Da Ariana Grande E ela escreveu assim Eu li um relato De uma ganhadora Da Mega Sena Que disse Ter ouvido Uma música Da Ariana Grande Chamada O que seria Em português Sete Anéis E nessa música Ela canta Aí eu não falo inglês Não vou tentar Falar aqui inglês Mas traduzindo Ficaria Eu quero Eu compro Eu consigo Esse trecho Não saia Da cabeça dela Ela sentia Que já era Uma ganhadora Olha que legal Olha que legal Realmente Inclusive Eu lembro De duas pessoas Que também Comentam Que tem musiquinhas Para elevar o astral E que realmente Coloca a frequência Lá em cima Para manifestação Uma que foi A Cinty Stafford Ela comenta Inclusive Na entrevista Que eu também Vou deixar aí No card Na descrição Para vocês Darem uma olhada Ela até fala Que tem uma musiquinha Que ela ficava cantando E tem uma Outra entrevista Que é da Oprah E nessa entrevista Que eu não sei Se você já saiu aqui No canal Se ainda não tiver saído Vai sair Em que ela conta Sobre No início Da carreira dela E aí ela fala Que ela ficava Cantando uma musiquinha Ela conta Claro Toda uma história Que ela tinha lido O livro A Cor Púrpura Ela se apaixonou E ela queria participar Do filme Que ia ser lançado Aí tem uma parte Da entrevista Em que ela fala Sobre uma música Que ela ficava Cantarolando ali E é muito interessante Como essa música Também pra ver O poder das palavras Inclusive nas músicas Quando a gente se envolve Com o que está sendo Dito Porque a gente Acaba entrando Naquela frequência Também E olha que legal Essa pessoa Ela realmente conseguiu Provavelmente A música Já tinha um astral Lá em cima Colocou ela Numa frequência Ainda mais alta As palavras também E aí ela conseguiu Criar Aí a mega cena Olha o grande prêmio Olha que legal E gratidão Viu linda O despertar Gratidão Por ter compartilhado Aí esse relato Com a gente O próximo depoimento Que eu vou ler Aqui hoje É o último Desse vídeo É o da Tayane Freitas Hum Tayane Gratidão Linda Por compartilhar Aí o seu depoimento Com a gente Seu comentário E ela escreveu Em um vídeo Curtinho Que eu postei Aqui no canal Falando sobre Por onde toda A cocriação Inicia Por onde ela Se inicia E o comentário Diz o seguinte Nossa que real isso Lembrei de quando Fui ingressar Na faculdade de enfermagem Eu não tinha nem dinheiro Para pagar minha matrícula Mas mesmo assim Eu queria muito E fui lá na época A matrícula Era o valor De mil reais Eu só tinha um cartão De crédito Com limite de oitocentos Mesmo Mesmo assim Fui na faculdade Fazer minha matrícula Com o que eu tinha Chegando lá Para minha surpresa Recebi uma isenção De matrícula E não paguei nada Já estava matriculada Eu fiquei sem entender Nada Ainda ganhei Cinco livros Grátis E fiquei tão feliz Logo em seguida Consegui uma bolsa O universo é incrível Eu co-criei De forma inconsciente Gratidão Por compartilhar Coisas incríveis Isso nos inspira E faz acreditar Na força do nosso sonho E no poder do universo Gratidão infinita Minha linda Gratidão enorme Por compartilhar Com a gente Sua história Quando a gente tem Um desejo A gente quer co-criar algo E a gente começa A se movimentar Aquilo realmente Começa a acontecer Assim como No exemplo Que você deu Você deu o primeiro passo Você queria estudar Ali Ingressar na faculdade Talvez Se você fosse olhar De forma racional Não teria como Você realmente Se formar Fazer a faculdade Que você gostaria Mas você fez E o universo Ele acabou Agindo Para que aquilo Realmente se concretizasse Deu desconto ali Você ganhou coisas aqui É sempre assim É o que eu falo No outro vídeo Às vezes a gente fala Eu quero comprar Uma casa Mas se a gente For olhar De forma racional Não tem como Mas se a gente Sabe que Se der o primeiro passo Entrar no fluxo Do universo Ter aquele desejo E saber exatamente O que a gente quer Realmente as coisas Vão começar a acontecer Eu espero De todo o meu coração Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o gostei Embaixo Também se inscreva aqui Nós temos vídeos Todos os dias Sobre lei da atração Se você tiver aí Algum depoimento Sobre lei da atração Também Que queira compartilhar Para outros vídeos Deixa aí nos comentários Que vamos saber E também Lembrando Agora nós estamos No Instagram Eu vou deixar aí O arroba É arroba Canal.jessicaguedes No siga por lá Que lá tem conteúdos Exclusivos Sobre lei da atração E também um pouco Mais sobre a minha Realidade Sobre o meu dia a dia E é isso gente Gratidão enorme Por terem assistido Até aqui Um super hiper Outra mega beijo Tchau tchau